Gente, a Malu vai fazer um cafezinho aqui, já deixa o like, se inscreve no canal dela, deixa o like, se inscreva, compartilha, ela vai fazer o cafezinho, tipo, se não está bom é porque não é a minha medida. Toda blogueirinha, gente, ó. Eu não mostro a produção porque ele é tímido, viu? Bonitinha não, está linda, bonitinha, eu fui amarrado, a lista é maravilhosa. Ui, ela está de morder, ela está fazendo assim. Ô, meu pai do céu. Então, fofa. Você é tão linda com esse look, mamãe? Você faz um café desse jeito? Vai pegar a garrafa? Oxi. Eu caso com uma mulher quando ela sabia fazer um café, viu, gente? Se ela não sabia fazer o café, você não caso como eu, não gosto de fazer café. O café sai muito forte, amargo, como o fel. Gente, uma vez eu me queimei e veio com uma garrafa dessa. Foi? Passei o café, coloquei na garrafa, e aí, gente, o barulho subiu aqui, foi uma coisa assim, não sei como foi. Eu não sei explicar o fenômeno que aconteceu. Eu sei que o ar subiu e eu peguei a garrafa aqui no meio. Estou sentindo um cheiro de gás. Eu peguei a garrafa no meio e o café ficou escorrendo aqui por cima. E queimei minha mão tantinha. Ainda tem a marca. Tem, ó, a cicatriz aqui, ó. Aqui, esse aqui, ó. Foi de café e ficou uma ampulha horrível. Ficou assim, gente, ó. Ficou uma cicatriz porque a senhora não colocou babosa. O agulha horrível. Quando vocês queimarem, vocês colocam babosa ou aloe vera que você estica, chama assim, né? Cadê o quadro? Produção. Não, mãe, mas ainda não deu tempo de ferver, ó. Ó, gente, cafézinho quadro no quadro. Esse daí que é o café tradicional gostoso, viu? Não tá esperando, né? Deixa eu botar o café. Não, tinha dessa... Só sei fritar o ovo, senhora. Tá muito sério. Fazer o quê? Fritar o ovo e fazer água. Fazer água? Não. Tu cheia por uma, Dani. Perdeu, não, Dani? Falei, moça, mãe. Traz que agora vai ferver. Deixa aí. Mas tá sério é fazendo esse café, ó. Meu Deus. Tá muito sério é fazendo esse café, ó. Tá vendo, ó. Também é paraense, né, Dani? Também é paraense. Maranhense. É. Fala, Dani. Verdade. É? Paraense? Não é maçanário maranhão? Não. Senhora é paraense? Ó, tá vendo as panelas das paraenses é desse jeito, ó, brilhando? Tá vendo? Olha, gente. Ela tá falando que eu vou ficar calada, pô. Ela tá apresentando as maranhenses. Não sou muito paraense. Não é isso. É porque as maranhenses também, mas as paraenses também deixam as panelas brilhando, entendeu? Todas as maranhenses que eu conheço deixam as panelas brilhando e são muito obcecadas por faxina. Aí eu queria tirar dúvida se ela era maranhense ou paraense, entendeu? Eu morei muito em Vila e todas as maranhenses eram zelosas. Eu ficava, era beijo. Mas o quanto que elas são zelosas, elas são barulhentas da porra, ó. Eu falo alto que só odiamos, tipo... Mas é verdade, dona Rita. Elas falam alto, as que estão brigando. Será que vai sair esse café hoje? Será que vai sair? A dona Rita fala que essa irmã da Lu é doida, sabe? Já tá cheirando, tá? Já faz gente que fé, mamãezinha. Não é piscinha. Pede like para os teus inscritos, maluco. É só ouvindo a minha voz deles. Fiquei traumatizado. Ela chamou na porta-posta. Tadinha, eu estava lendo. E aí, agora eu lembrei do menino, como é? Do Luca lá. Bate, desenrola. Desenrola. Bate. Bate. E o nome do menino? O nome do menino da plateia que ele pegou e encarnou, não era? Daniel. Não. Era Daniel? Daniel. Daniel. Era. Lucas, como era o nome do menino, o homem da plateia que o palhaço estava falando no nome lá no microfone? Rodrigo. Era Rodrigo. Não, Rodrigo não. O nome do rapaz como estava falando lá, o palhaço? O boca. Não, não. Era Danilo. Mas parece. Nada a ver. Nada a ver com o meu nome. Danilo? Tem sim. Olha, gente. Mostrar para vocês esse negócio bem legal aqui de madeira. Olha, gente. Que top. Legal. Está vendo? Aí aqui coloca o papel, o filme. E põe as facas aqui. Top, top. O café demora, adianta, tem seis minutos esse vídeo. Esse café não sai. E esse café não sai, não tem? Eu já pausei, então já ia botar uns dez minutos. Misericórdia. Olha, o roxinho dei quando era criança ainda, ó. Só cresceu, engordou esse troço em ré. Mesmo a carinha ré. Não, a carinha ré. Ai, Malu. Me leva pra tu. Ainda bem que a mãe não colocou só a tominha ali, ó. Eita, gente. O café subiu, subiu. E aí, Silvio? Abre a tampinha agora aí. Produção. Muito bem. Derramar nem um pingo, porque senão eu vou te dar uma chicotada. Quer ser o primeiro, é? Tomar o café da Malu? Vamos ver se... Ai, o cheirinho foi bom agora, gente. Ó, esse moreno aqui é muito gostoso, gente. Ó, e o moreno, o cheiro dele aqui... Tá falando do café, tá bom. Ó, o cheiro do moreno aqui, ó. Eita, moreno bom. E o café, como é que tá? Ó, um milhante que nunca quer aparecer, ó. Ó, já se escondeu. Direito demais. É só eu vou passar teu canal. Mil milhão de reais. Dá pra ser meu canal. Tu te apruma, Dani. O canal que vai aparecer. Direito demais. Tu te apruma, Dani. Um milhão pra conquistar minha mãe. Cortar de nós, estamos lascados. Que, colher? Quando? Tem não, colher aqui. Essa mulher bem aqui, ela tem a medida, né? Não é ponta não, é certinho, ó. Como é que tu trabalha, como o que? Minha filha que minha filha falava naquele dia lá. Trabalha com sobrancelha. Não, simetria. Ela falava só isso no dia da briga. Simetria. Só que é simetria? Olha aqui, como eu quis fazer. Derramei não, viu? Ó, na boca. Um pouquinho na garafa, gente. E foi isso. Foi o despede dos teus inscritos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido a fazer o café. Cinco, seis colheres de açúcar, dependendo da quantidade, eu coloco. Mas não é um colher muito pronto, né? E duas bem cheias de café. E o meu café será uma delícia. Não sei se vai ser o que vai falar. Produção, bebe aí pra tu falar. E tu vai falar. Não vou te gravar, não. Não, só refala, entendeu? Não vou te gravar, não. Eu te prometo. Só a mãozinha dele com café. Só a mãozinha. Mostra o café aí, neném. Olha o tanto. Ele vai beber agora. Fala a verdade, hein? Ele vai dar a nota de 0 a 10. Gente, gente. Ela tá lavando o negócio. Tá bom. Depois que ela vê o café. Tá certinho. Deixa ela fazer o café mesmo. Eu não provei, não. Você tá deve estar muito doce, né? Tá bom. Tá bom? Qual nota você dá? Eu gostei. Eita, meu Deus do céu, essa produção. Tá bom? Tá bom, neném? Dá pra casar já? Gosto assim, viu? Já dá dano de casar? Pelo café? Dá dano de casar sem dar, tá vendo? Hum? Não entendi, viu? De casar sem dar. Abacate? A carinha disso. O pé é alto. Olha, rainha do café gostoso, né? E eu não entendi essa frase. Ah!